Oi, eu sou o Cacau Souto e eu tô aqui com o Beri Santana. E aí, Beri, tá confirmado o Super Abreus Open dia 29 e 30 de setembro? Confirmadíssimo, Super Abreus, grande etapa, data especial de boas ondas, verãozão bombando. Beri, e as inscrições? Inscrições, Cacau. Continua o mesmo valor, R$ 160,00 pro Pro, o Feminino Pro R$ 120,00, o Amador R$ 100,00, o Feminino também, os dois amadores, né? O Sub-16, R$ 70,00 e o Marcha R$ 100,00. Premiação alucinante, categoria, todas as categorias vai levar pra casa grande premiação, prancha, kit de todas as empresas que tá patrocinando. O Pro, R$ 5.000,00 pro Pro masculino, R$ 2.000,00 pro Pro feminino. E a galera vai sair de mala cheia, né? Vai ser alucinante. E mais uma vez, a Abreus tá arrebentando junto com os parceiros dele. Então é isso aí, galera. Vamos chegar dia 29 e 30 de setembro. Super Abreus Open Body Board 2012. Maracaí, pelo lado do Bar do Marcão. Vamos nessa! Maracaí, pelo lado do 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 Maracaí,